Amigos do UAU, estamos recebendo no nosso estúdio hoje o presidente do Cicredo Unistar, que contempla a região do Alto Uruguai, Caucho e Catarinense. Adelar Barmegiene, bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E o principal assunto que gostaríamos de abordar, presidente, é uma análise daquilo que foi 2022. E esse 2023, o que será dele daqui para frente? Tudo bem, bom amigo? Seja bem-vindo, presidente. Boa tarde, Júlio. É uma alegria a gente poder estar aqui com vocês. Um momento especial para nós, com certeza também para vocês de casa nova, aqui um momento especial. Obrigado, então, pelo convite. Dizer que para nós 2022 foi um ano, dentro daquilo que nós tínhamos de objetivos traçados traçados e a gente não fala mais em meta hoje, a gente fala bastante em propósito, daquilo que é o nosso objetivo como cooperativa, que é atender os nossos associados, que é estar próximo dos nossos associados, que é atender as necessidades, através, pode ser de produtos e serviços, ou também através da educação, da formação de pessoas, enfim, aquilo que é um trabalho voltado principalmente para o ser humano e para as pessoas. Hoje, uma cooperativa, ela não é formada, Júlio, pelos bilhões que ela administra, mas por pessoas. Então, a nossa grande responsabilidade hoje é cuidar de pessoas, tanto daquelas que trabalham quanto dos nossos associados também. Apesar do ano de 2022 ter iniciado com uma grande seca e terminado, agora também com um problema de estiagem em alguns municípios, foi um ano dentro das nossas expectativas, sim, até um pouquinho acima daquilo que nós tínhamos de objetivos. E vamos entregar um bom resultado para os nossos associados também, com, claro, a responsabilidade também de manter reservas, enfim, para que a cooperativa continue forte, continue sendo sustentável e realizando o seu trabalho. Fizemos agora em dezembro já, para antecipar aí um crédito aí, corrigimos todo o capital dos nossos associados, foram mais de 22 milhões já distribuídos para o nosso associado, corrigindo o seu capital e agora nós devemos estar fechando nos próximos dias o resultado definitivo e avaliando o que vai para as assembleias aí, para juntos com os nossos associados a gente decidir, então, como vai ser feita a distribuição das sobras da cooperativa. Mas, de uma maneira geral, um ano, assim, de bastante trabalho, de bastante dedicação de todos os nossos 750 colaboradores hoje que trabalham aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e uma parte em Minas Gerais. Hoje a gente já tem 12 agências lá em Minas Gerais também, então já temos um grupo lá de quase 150 colaboradores. Mas foi dentro das expectativas que nós tínhamos e de projeções aí para o ano, a gente conseguiu aí fechar muito bem. Está certo. Presidente, em algumas ocasiões, em alguns encontros, em algumas reuniões da comunidade, se ouve o senhor falar dos números da cooperativa, dos números da nossa Cicrete, e me confesso que é a parte que mais me chama a atenção, porque são números conquistados, como se diz, passo a passo, devagarinho, número de associados, hoje o capital que a Cicrete está administrando, quer dizer, na parte de educação também, a cooperativa está se preocupando em ensinar o pequeno, que diz que é ter pequeno que se dobra o pepino, a lidar com aquilo que são as finanças. Esses números, presidente, ficam cada dia mais impressionantes. Olha, eu acho que é um orgulho para todos nós, como os associados, e nós como presidente, conselho, diretores, colaboradores, o crescimento que a nossa cooperativa está tendo, principalmente nos últimos cinco anos. Eu acho que a gente passou um período de investimentos, que a gente teve que fazer, de melhorias, de estrutura, de treinamento de pessoas. E tem uns momentos, né, Júlio, de a gente plantar, a gente fala isso, né? Não tem que plantar, para colher alguma coisa a gente tem que plantar. E nós, a partir de 2014 também, começamos um projeto muito forte de envolvimento maior com a comunidade através dos programas sociais. E isso deu um resultado muito grande. O Cicred, hoje, eu acho que, eu sempre falo, né, felicidade de quem está de presidente, o seu associado é abrir mão de 2,4, 2,4 do resultado líquido da cooperativa para ser investido de volta lá na comunidade. E isso não acontece em qualquer empresa, é muito difícil, né, uma empresa pública ou privada investir um montante tão grande quanto o Cicred investe hoje na área social. Se a gente for para o lado da educação, nós temos números assim, extraordinários. Este ano nós atingimos quase 140 mil pessoas em educação financeira. Ensinar como se administra. A gente tem vários depoimentos de pessoas, né, de que depois que passaram pelo curso de educação financeira, a gente fala na ponta do lápis, né, formação no bando lápis, mas essa educação financeira que é feita pelos nossos colaboradores, a nossa equipe, ensinando um pouquinho o que é economizar, que nós não temos muito esse, né, assim, essa vontade de economizar. A gente tem muito, né, muitas pessoas têm muito consumismo, né, isso é normal, mas nós tentamos de uma maneira estar educando aí o nosso associado. Quando a gente olha para o programa União Faz a Vida, que é um programa que trabalha a cooperação e cidadania, é para que a gente consiga recuperar, primeiro, formar grandes líderes, segundo, é fazer com que se recupere um pouco do que nós vivemos no passado, né, Júlia, a cooperação entre vizinhos, nas comunidades, a troca de experiência entre as comunidades, a troca de conhecimento, né, ou seja, todos juntos nós estamos realmente muito mais fortes nisso, né. Nós temos hoje as cooperativas escolares também, se crede com trabalho muito forte lá nas comunidades também, ensinando os alunos o que é administrar uma empresa. Então, isso é, eu acho que é um grande papel que a cooperativa faz, né, se envolve muito realmente com a comunidade. E isso, acho que tem um reflexo, porque traz para nós aí um grande número de associados também, que vêm conhecer a cooperativa através dos programas, mas também hoje com alguns benefícios que são pontuais. A cooperativa hoje se crede, é uma das poucas no Brasil, que não cobra mais tarifa de manutenção de conta, e não cobra mais um cartão de crédito também, hoje, que dá condição de viajar o mundo inteiro, né, não tem os pontos, mas ele é gratuito. Então, para mim, ter uma, ser associado a esse crédito, ter todos esses benefícios. Hoje, nenhuma instituição financeira, se nós olharmos aqui, tem essa pluralidade de atendimento, a quantidade de agências, e da gente poder atender com qualidade do nosso associado. Então, tudo isso agregado, somado, é o que faz com que o crescimento nosso seja realmente acima do que a gente projeta todos os anos. Presidente, tendo patrimônio, isso se transforma em segurança do associado, né, e o Ciclete está com um patrimônio reconhecidamente grande, né, tem investido bastante nisso, né, presidente? Sim, e a gente tem muito a agradecer ao nosso associado, que também, hoje, a cooperativa, ela só cresce se tiver um patrimônio grande, né, e o patrimônio tem duas maneiras de você fazer, ou o associado capitaliza, né, em cota capital, ou a gente tem resultado. E as duas estão dando certo, né, nós fizemos campanha com o nosso associado, a gente ficou muito orgulhoso, né, de ver os números, né, nenhuma cooperativa no estado do Urugan Sul, aqui no sul do país, conseguiu capitalizar tanto quanto a nossa cooperativa conseguiu, né, dos associados, que acreditam, e eu só vou capitalizar se eu tenho confiança, se eu tenho credibilidade na empresa, né, e também os nossos resultados estão crescendo também, da mesma forma, o que nos dá, hoje, uma capacidade aí, de realmente ter uma carteira de crédito muito grande, e atender todas as necessidades dos nossos associados. Se a gente olhar agora, né, Júlio, a gente já está liberando, por exemplo, o financiamento do trigo, né, nós estamos em janeiro, já estamos fazendo a liberação, porque a gente tem patrimônio, a gente tem recursos, né, e vamos aproveitar, né, financiar, foi um ano muito bom para o produtor de trigo, vamos aproveitar aquele produtor que realmente tem interesse, ele tem o seu recurso já à disposição. Então, eu acho que isso é um conjunto de ações que foram feitas durante os últimos anos, que geraram confiança, credibilidade, e as pessoas, eu acho que acompanham muito de perto, né, o trabalho que é feito pelo conselho, presidente, conselho, nossos diretores, nossa equipe como um todo. E isso nos dá uma tranquilidade para que a gente deixe o Cicredi cada ano mais forte, né, e muito seguro em tudo aquilo que a gente faz hoje, né, na nossa pequena capacidade de gestão, vamos dizer assim, dentro daquilo que é a nossa responsabilidade, né, dentro da nossa cooperativa. Mas é um orgulho muito grande, Júlio, assim, hoje eu só tenho a agradecer, assim, a todos os nossos associados por essa confiança deles aí. Presidente, quando se fala em associado, os números, vamos a Erechim, só como exemplo, quantos associados o Cicredi tem em Erechim? Olha, nós estamos chegando perto de 40 mil associados aqui em Erechim, né, nas nossas seis agências hoje que a gente tem aqui, e eu sempre falo que eu tenho um sonho, né, de nós chegar a 50% da população de Erechim associado ao Cicredi. Nós vamos lutar bastante, nós vamos trabalhar bastante, nós vamos investir bastante também na nossa comunidade, fazer grandes parcerias com pequenas, médias e grandes empresas, com o pequeno produtor, o médio, o grande produtor, e os investimentos que a gente está fazendo aqui também em estrutura, nem uma instituição financeira está fazendo, né. Hoje, quando a gente ouve, muitas vezes, né, mesmo as pessoas, mesmo o poder público, acho que com toda razão, fala em investimentos, e grandes investimentos que são feitos por empresas aqui em Erechim, uma dessas empresas que está investindo se chama Cicredi, né. Cicredi tem valores grandes, investido nas duas sedes hoje, no espaço Cicredi que a gente está fazendo lá, junto à agência, lá em Santo Augusto também, vai ser um espaço destinado à comunidade, Júlio, ele não vai ser só para o Cicredi. Claro que nós necessitamos hoje, ele é importante para o trabalho que a gente faz, por tudo aquilo que nós realizamos dentro da comunidade, mas ele vai ser um espaço também, que vai ser deixado à disposição das empresas, dos nossos associados. Ah, o online, o Júlio, quer fazer um marianão lá, quer fazer um evento de planejamento, alguma coisa, nós precisamos de um espaço, vai ter uma sala lá à disposição, de todas as empresas, de todos os nossos associados, para que a gente utilize aquilo lá, devida naquilo, né. Fora também, se a gente olhar a praça, que vai estar lá à disposição, para o nosso associado tomar um maranho, dar uma caminhada, fazer um exercício, né. Então, vai ter uma estrutura completa, que vai ser oferecido pela cooperativa lá, os associados, derechinho da região, né, porque ele é para todos os nossos associados, não é só para aqueles que são associados, daquela agência. E lá nós vamos atender o produtor rural, nós vamos atender também, né, o pequeno, o médio, o comerciante, a pessoa física, né, enfim, todas as pessoas, não é só para o agricultor, né, é uma agência, é um prédio, uma estrutura, assim, que vai atender todos os agricultores, derechinhos, o público de uma forma em geral, né. Então, eu acho que são investimentos grandes, que a gente faz também, e que é reconhecido pela nossa comunidade, né. Quando a gente abriu o Júlio Avenida 7, eu lembro que não tinha quase naquela região, da instituição financeira, a cidade ainda, em 2007, não tinha crescido muito para aquele lado, e a gente até imaginava, ah, mas será que as pessoas vão sair do centro aqui, vão descer, e hoje a nossa maior agência, e o número de associados é aquela. Verdade. O sistema bancário brasileiro está cada vez mais se automatizando, e não tem outro caminho, e diminuindo o número de colaboradores. Pelo tamanho do Ciclet, há uma exigência quase que permanente, de se trazer mais colaboradores, porque o recurso humano é fundamental, né. O computador não fala, mas o colaborador conversa com o associado, ouve o associado, entende o associado. Quantos são hoje os colaboradores do Ciclet e Unistado? É, nós devemos ter fechado o ano com 750, 740, 750, ainda deve estar saindo os números dessa semana, mas nós temos uma projeção que até final de 2025, Julio, nós temos um planejamento que o Ciclet deve dobrar de tamanho em 4 anos, né. Então, a gente tem, o que a gente construiu em 40 anos, agora nós temos o nosso planejamento, a gente fazer em 4 anos. Então, é chegar a mil colaboradores nos próximos 4 anos. Nós estamos hoje com 62 agências, nós queremos chegar a 84 agências. Nós deveremos fechar o ano muito próximo, ou acima um pouquinho de 145 mil associados. A ideia é até final de 2025 chegar em torno de 230, 250 mil associados, na nossa cooperativa, nos três estados, né. E a gente deve passar a administrar aí perto de 20 bilhões, né, de ativos totais. Então, esses números aí, eles impressionam, né, pelo tamanho, né, pelo que era a nossa cooperativa há um tempo atrás, mas é um trabalho assim que depende muito do colaborador, depende muito das pessoas. É um investimento que poucas empresas hoje fazem, tanto quanto o Cicred faz na preparação da sua equipe, porque o grande diferencial, né, que a gente tem e nunca vamos perder, é essa essência de ser cooperativa. Ou seja, nós teremos que, vamos sim, né, Júlio, deixar a tecnologia de ponta, a melhor tecnologia possível. Estamos aí nos próximos dois anos mudando todo o nosso core bancário, que a gente diz que é o chaxi do Cicred, como a gente faz, ou de uma instituição financeira. Vai estar mudando tudo, a gente está oferecendo aí muitos aplicativos de excelente qualidade. Eu acho que o nosso aplicativo hoje, acho não, tenho certeza, né, o nosso aplicativo é um dos mais bem avaliados no mercado financeiro. Então, nós vamos entregar toda a tecnologia, mas nós jamais vamos deixar de ter uma agência para que o nosso associado, que queira ir lá conversar, tomar um café, fazer algum tipo de investimento, ou conversar simplesmente, ou trocar alguma ideia, ele consiga chegar até as nossas agências. Ele tem um custo maior, né, Júlio? Isso a gente vai olhar, muitas pessoas nos dizem, ah, vocês estão indo ao contrário do que o sistema financeiro está fazendo. Não, a gente está indo também na linha que o sistema financeiro vai de usar a tecnologia, disponibilizar isso, mas também a gente vai continuar tendo as nossas agências um pouquinho menores, com uma estrutura um pouco menor, mas que esteja pronta para aquele associado que quiser nos visitar, nós consigamos atender ele lá dentro das nossas agências. Então, sim, nós temos que ter a tecnologia, mas junto com a tecnologia, nós temos uma pessoa que ela é diferente de um cliente do banco. Ela é um associado, ela é dona daquele negócio. Apesar que muitas vezes as pessoas confundem um pouco isso, né, porque, Júlio, eu tenho sempre na minha frente um cliente e um associado, né. Quando eu vou aplicar um recurso, eu sou um cliente, eu quero a melhor taxa. Quando eu vou buscar um crédito, eu também sou cliente, eu quero a menor taxa. E no final do ano, eu sou associado, eu quero o melhor resultado para a cooperativa. Então, nós, como gestores, temos que equilibrar isso, né, temos que saber que nós temos que ser, sim, ter benefícios, ter taxas condizentes com o mercado, nem sempre, talvez, a melhor taxa, mas um equilíbrio nisso, mas também a gente tem que buscar, sim, um equilíbrio no resultado que não seja tão grande que prejudique o nosso associado, né. Então, parece pouco quando a gente fala em, ah, nós não cobramos tarifa, não cobramos cartão de crédito. Muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas isso é pouca coisa, não. Isso hoje significaria que se nós cobrássemos dos nossos associados, nós estaríamos tirando do comércio da nossa cidade, das empresas, 30 milhões do mercado. Onde são? É, 30 milhões são esses valores. Parece pouco, mas no ano era um significado muito grande, né. E isso a gente está deixando lá na comunidade, está sendo gasto nas lojas, no comércio, na indústria, enfim, em todos os setores da economia. Então, é uma maneira também da cooperativa fazer uma distribuição de arena antecipada. Tá certo. Presidente, para encaminhar para o encerramento da nossa entrevista, o que que o Cicrede vai, o que o Cicrede espera de 2023? Qual é o comportamento desse mercado que o Cicrede tem, se espera para esse 2023? Olha, Júlio, eu vou dizer que todo ano a gente sempre fala assim, ano que vem vai ser um pouco mais fácil do que isso, né. E esse mais fácil nunca acontece, né. A gente promete... Porque a gente é positivo. A gente é positivo, então. Mas a gente tem, a gente ainda tem uma experiência muito grande em todo esse processo de trabalho que nós temos junto com a nossa equipe, que é, tem duas coisas que a gente precisa fazer. Trabalhar e trabalhar. Quanto mais se trabalhar, mais sorte a gente tem. Então, nós estamos, o ano de 2023, a gente continua com a abertura das nossas agências lá em Minas, né. São mais quatro agências que vamos estar encaminhando. Continuaremos preparando equipes para atender bem o nosso associado. Temos a certeza que teremos recursos, porque o agro, ele é muito importante para o nosso país. Não acreditamos que o governo corte recursos do agro. Então, vamos atender a todos os nossos associados. Vamos cuidar agora também, porque nós temos uma estiagem também que está dando muito problema em muitas regiões. Então, temos que socorrer o nosso produtor agora neste momento. Estaremos com recursos também para as empresas, mini, pequenas indústrias aí, também, as MEI, enfim. Estaremos fazendo grandes parcerias para conseguir investir nisso. Temos um projeto grande também para entrar no segmento de construção civil também, de crédito imobiliário também, junto com uma grande instituição financeira. Temos parcerias com bancos estrangeiros também, que estão vindo recursos tanto para o crédito de carbono, a economia verde, que a gente chama, é um projeto piloto que está acontecendo. Temos um trabalho junto com o Banco Yunus, que é o Banco dos Pobres da Índia. A gente vai começar um trabalho com projetos para a gente sair um pouco da área da doação para a área da, vamos dizer assim, da questão social mesmo. Em vez de dar o peixe, a gente ensina a pescar. Então é um grande trabalho que nós vamos fazer, um projeto que começa por Santa Catarina, inclusive, para a gente pegar a experiência, depois deve vir para a nossa região também. E continuaremos assim, dentro das nossas condições também, daquilo que é, cabe a nós fazer também, incentivando aí com recursos, na área social, na área de educação, na área de formação de pessoas, na área de formação do nosso associado também, buscando sempre o nosso propósito, que é juntos construir uma sociedade mais próspera. Então, eu acho que é um trabalho muito grande que a gente tem para fazer ainda, crescer bastante, é um ano também que a gente imagina crescer bastante, mas sempre, juro, com os pés no chão, com muita segurança, com muito cuidado, porque será um ano desafiador em todos os sentidos. Acho que a gente precisa, sim, no Brasil, eu sempre falo isso, que independente de governo, das pessoas que estão lá fazendo a gestão, a gente precisa que a justiça no Brasil funcione, que a justiça seja para todos, para os pobres, para os ricos, para os governantes, para quem estiver no poder, ou em alguma entidade, ou administrando entidades, ou fazendo alguma coisa. Então, a justiça tem que dar uma resposta mais rápida para tudo aquilo que acontece hoje na nossa sociedade. Isso acontecendo, a gente tem certeza que as condições para que nós busquemos fazer o trabalho que nós precisamos, todos nós, vocês, as indústrias e tudo, é o que a gente busca, calma, tranquilidade, para que a gente possa fazer os nossos investimentos e trabalhar nós soubemos, né, Júlio? Trabalhar, esse esforço, dedicação, não vai faltar da parte de nenhum dos 750 colaboradores hoje da nossa cooperativa. Então, temos absoluta certeza que será um ano novamente especial para a cooperativa. Que bom ouvir isso como ilustinense, como gaúcho, a gente tem transmitido esse positivismo. Sentado nesta mesma cadeira pouco mais de uma semana atrás, nós ouvíamos o presidente da Creral, o Honorido Prata, e ele nos dizia, pois é, nós saímos do Rio Grande, hoje atuamos em várias regiões do Rio Grande, em Santa Catarina, estamos planejando o Paraná, já geramos energia em São Paulo, no Distrito Federal e em Minas Gerais. E em Minas Gerais também estamos fazendo mais um projeto inédito, quer dizer, foi enchendo de coisas positivas, notícias boas, o sistema cooperativo nosso, graças a Deus, está indo bem. Obrigado. É, a gente tem, acho que é importante a gente dizer isso, a gente tem um grande parceiro hoje no cooperativo em decrédito, principalmente com a Banco Central, mas como ele é parceiro também, ele tem uma cobrança muito grande, e o cooperativismo é como um todo hoje, se ele seguir os processos de gestão que precisam ser feitos, com transparência, com clareza, e o associado também entender o seu papel como associado, nós temos um espaço muito grande para crescer no Brasil. nós temos, por exemplo, eu hoje estava olhando os nossos números quando a gente fala em energia, o Cicred hoje tem uma usina fotovoltaica no Rio Grande do Sul, tem uma usina fotovoltaica em Santa Catarina e o ano que vem deve ter em Minas Gerais, em parcerias aqui no Rio Grande do Sul, inclusive com a Crerol. Hoje a nossa usina ela produz 30% a mais do que nós gastamos de energia aqui no Rio Grande do Sul já, e ela nem está completa, a gente fez uma parte, mas ela gera tanta energia que hoje é suficiente para todas as nossas agências do Rio Grande do Sul e está sobrando energia. Claro que no inverno ela vai produzir um pouco menos, a gente vai compensar, mas nós abrimos uma agência hoje, ela dá um resultado extraordinário mensal para nós. Então é esse tipo de investimento que o cooperativismo também tem que olhar de uma forma diferente, tem que buscar os caminhos também para ser algo sustentável para que no futuro a gente não dependa tanto do crédito e de outras coisas, mas de outras formas também de redução de custos dentro do sistema cooperativo. E a Crerol, eu sempre falo com a Diri também, eu tenho energias na Crerol, eu acho que é feliz quem tem isso, porque hoje se eu preciso de alguma coisa e a gente liga, tem uma proximidade com todas as pessoas, com o presidente, com as pessoas que atendem, e eles em 15 minutos, meia hora, o tempo de deslocamento eles vão lá e que atendem. Então a gente sabe como é diferente de outros sistemas que atendem a questão da energia no caso aqui que nós estamos falando. Então essa é a questão bonita do cooperativismo quando ele é bem feito. É você estar próximo, você estar recebendo, independente se é uma pessoa rica, pobre, uma propriedade menor, uma maior, não, eu estou lá e vou até atender. Esse crédito também é assim, né, Júlio? Tem agências hoje que se a gente fosse olhar só a questão financeira a gente não estaria lá naqueles municípios. Mas eu tenho uma questão social também de estar lá. Eu tenho pessoas que precisam de acesso ao crédito, que precisam buscar os seus recursos. Isso tem que ser mais valorizado muitas vezes pelos municípios onde o cooperativismo está, porque os bancos não vão, municípios pequenos. E aí quando eu saio lá do meu município e vou receber uma aposentadoria numa cidade grande, eu vou gastar na cidade grande. Não tenho nada contra a cidade grande. Mas se eu receber minha aposentadoria lá na cooperativa, lá no meu município, eu vou gastar lá. Eu vou fazer desenvolver o comércio, a indústria, vou fazer com que o meu município fortaleça. Então esse é o grande trabalho aí que depende hoje e que é só o cooperativismo que vai fazer. Quer seja ele de crédito, de consumo, de cooperativas de edificação, cooperativas de produção, enfim, cooperativas escolares. Tem tantos segmentos hoje aí de saúde também, que nós temos aqui exemplos muito positivos na nossa região também. Então acho que essa parceria aí que a gente está tentando também melhorar aqui na nossa região, eu hoje sou presidente do núcleo das cooperativas, a gente está buscando uma aproximação, ela faz com que se fortaleça todos os segmentos. e o Banco Central ele tem uma visão muito forte, hoje é independente o Banco Central e ele tem uma visão muito forte. Então esse dia nós tínhamos uma palestra com um dos diretores e ele dizia justamente isso, se o cooperativismo de crédito, todas as cooperativas de produção estivessem trabalhando mais forte que o cooperativismo de crédito, se as cooperativas de saúde, todas as cooperativas tivessem seus planos de saúde nas cooperativas de saúde e assim por diante, se as parcerias fossem mais fortes, fortalecia, dobraria o tamanho do cooperativismo no Brasil. Então eu acho que é um desafio para todos nós, mas é algo que é possível e eu acho que dentro de pouco tempo, talvez demore um pouco, mas eu acho que é uma luta que cabe a todos nós, dirigentes associados das cooperativas. Que bom. Presidente, que tenhamos um 2023 de muita prosperidade e eu diria vamos ter tempo para trabalhar bastante e certamente e colheremos bons frutos, né? É, eu acho que a gente só tem a agradecer a você, desejar sucesso aqui também para vocês e agradecer a todos os nossos associados pelo ano 2022 e do ano 2023 vamos estar juntos, né? Esse dia quando a gente fez a palestra que eles tinham para os empresários a gente disse vamos caminhar juntos. Ah, talvez esse crédito não seja perfeito, mas a gente tem muita coisa que pode construir junto e tem muitas pessoas que podem nos ajudar também a mudar talvez fazer algo que possa ser melhor para a comunidade, para a cooperativa, para a comunidade e para os nossos associados. Então, um grande obrigado pelo ano 2022 e contamos com todos em 2023 porque temos a certeza absoluta que o cooperativismo ele dá certo. Que bom. Ao online, 10 anos, a informação em tempo real.